Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é um vídeo em comemoração aos 29 mil inscritos aqui do canal. É aquele mimo que eu prometi pra vocês. E hoje o vídeo é a biografia de Miguel Dias. E pra quem não conhece, nós temos uma playlist aqui com a biografia de vários personagens de Karate Kid e Cobra Kai. Então se você não conhecia essa série do canal, esses são vídeos recompensa que a gente faz aqui a cada conquista do canal. Então galera, sem mais delongas, vamos à história do nosso querido Miguel Dias, atual campeão do torneio de All Valley. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Miguel Dias nasceu no Equador, em 17 de junho de 2002. Filho de Carmen Dias e pai ainda não revelado. Tudo que sabemos é que seu pai é um homem perigoso. E esse foi o motivo da sua mãe Carmen e sua avó Rosa Dias a imigrarem para os Estados Unidos em busca de oportunidades e uma nova vida. Ainda não temos muitas informações sobre a infância de Miguel e nem quando eles chegaram nos Estados Unidos. Mas ao começar a série Cobra Kai, encontramos Miguel como um menino ingênuo, frágil, asmático, que é constantemente perseguido pelos valentões da escola. Nesse meio tóxico e sem saber se defender, Miguel encontra seu primeiro refúgio em seus dois amigos, os nerds Eli e Dimitri. Porém, eles continuam ainda sendo perseguidos pelos valentões e continuam sendo alvo de todas as brincadeiras de mau gosto. Mas o Miguel, desde os primeiros instantes, mostra que ele tem um ímpeto corajoso e, mesmo não sabendo se defender, ele desafia e confronta todos os seus opressores, motivando também os seus novos amigos a também fazer o mesmo. A vida de Miguel começa a mudar quando, em mais um dos ataques dos valentões, ele é protegido pelo seu vizinho, um homem bêbado, amargurado e solitário, que Miguel não sabe nada. Mas, ao vê-lo lutar, Miguel fica empolgado e decide que não quer um protetor, e sim aprender a se defender com o Karate. Ele procura o seu vizinho, ele é Johnny Lawrence, ex-campeão de Karate, e ele pede para aprender a lutar. O relutante Johnny não quer treinar o Miguel. O Johnny está em um caminho de autodestruição e sem um propósito na sua vida. Mas, após ter que confrontar o seu passado e se sentir exatamente como Miguel, ele decide que é hora de voltar e colocar um rumo na sua vida. Então, Johnny decide que vai treinar Miguel e ensinar o seu estilo de Karate. E, a partir desse momento, nasce uma amizade, uma simbiose única, com mestre e aluno praticamente se tornando um só. Apesar de todo o ímpeto, Miguel é um garoto centrado e de bom coração. Já Johnny Lawrence é o homem amargurado, quebrado pela vida desregrada, mas ele sabe revidar e seguir em frente, mesmo que nos últimos anos ele ainda não o tenha feito. Dessa amizade surge e renasce o Cobra Kai, um dojo que transformou garotos que seriam tipicamente oprimidos, em pessoas preparadas para se defender e revidar a tudo. Mas o poder sempre corrompe, e acabou por corromper muitos dos alunos do Cobra Kai no passado, principalmente pela liderança do sensei John Kreese, até então sem um paradeiro definido. Miguel é um garoto de bom coração, ele é puro, e apesar de ter momentos de descontrole, ele se manteve o garoto bom, e sempre foi ele quem manteve a consciência do seu professor no lugar. Lembrando que John enfrentava o drama de ter abandonado o próprio filho Robby. Mas o Miguel evoluiu tão rápido que ele acabou se tornando o melhor aluno do Cobra Kai, e também se tornou o campeão do torneio sub-18 do Vale. Entre esse caminho, Miguel teve a sua primeira grande paixão, a Samanta Larusso, a filha do maior rival do seu sensei. Iniciou-se um romance conturbado devido a grande rivalidade entre Johnny e Daniel. Mas no fim, o relacionamento terminou por uma bobagem que Miguel fez enquanto estava bêbado. Quase um paralelo com o que o Johnny fez no passado e fez ele perder a sua namorada Ali. Após ser campeão e totalmente mergulhado na filosofia do Cobra Kai, Miguel se envolveu com a Tori, uma das novas alunas do dojo. Miguel acabou se tornando complacente com alguma das atitudes de seus colegas, até descobrir o vandalismo no dojo adversário. Então Miguel, juntamente com seu sensei, Johnny Lawrence, começaram o movimento para mudar a filosofia do seu dojo. A filosofia atacar primeiro, atacar com força e sem misericórdia, já não funcionava mais. Por mais que ganhassem campeonatos, ainda não preparava para a vida. Essa filosofia, ainda em caráter experimental, se pôs à prova após a briga entre a sua então namorada Tori e a sua ex, Samanta. E após uma intensa batalha que se estendeu para toda a escola, culmina com um grave acidente que coloca o Miguel numa queda que o deixa entre a vida e a morte. Miguel está em coma e mesmo inconsciente ele tem a sua primeira batalha, que é lutar pela vida. Numa brilhante alegoria que é mostrada como se fosse uma luta de karatê no inconsciente de Miguel. Onde o prêmio não é o troféu e também não é uma medalha. O prêmio é a própria vida de Miguel. Miguel consegue acordar e logo tem a sua segunda grande batalha, voltar a andar. Após uma cirurgia e uma intensa recuperação, Miguel consegue voltar a andar. E o seu sensei Johnny Lawrence foi um grande motivador para a sua recuperação, mostrando momentos memoráveis e emocionantes na série. Mais uma vez a ligação entre os dois é muito maior do que se pensava. Miguel consegue voltar a andar. Ele retoma o relacionamento com a Samanta e consegue trazer de volta o torneio que havia sido proibido após o incidente na escola. Mas faltava a sua última batalha. Voltar a lutar e voltar a ser campeão. Durante a sua preparação, agora interagindo bem com os membros do Miyagi-Do, eles são atacados pelo Cobra Kai num ato insano que gerou uma briga violenta e generalizada na casa da família Larusso. Miguel ainda em recuperação bate de frente com Kyler, um dos novos membros e mais agressivos do Cobra Kai. Miguel apanha, mas volta a ter o seu ímpeto de campeão. E reage de forma surpreendente, derrotando Kyler. Outro evento acontece logo depois. Daniel Larusso e Johnny Lawrence entraram em um grave confronto com John Kreese. Esse confronto ainda colocou Robby, ainda mais contra Daniel e Johnny. E nesta luta, Johnny quase morreu pelas mãos de Kreese. E Kreese quase morreu pelas mãos de Daniel, que foi impedido por Samantha e Miguel. O acerto de contas final vai ficar para o torneio. E agora Miguel terá ao seu lado seu grande mestre Johnny Lawrence com o Eagle Fang. E poderá também aprender as técnicas do Miyagi-Do com a família Larusso. Muitas emoções nos aguardam para esse torneio. Miguel precisa defender o seu título e provar que ele ainda é o mesmo. Enquanto John Kreese deve buscar num velho amigo apoio para esta verdadeira batalha. O que o destino reserva para Miguel? Será que Miguel consegue levar o bicampeonato do torneio de Ovale? Deixe aqui nos comentários quem você acha que vai ser o grande campeão no torneio da quarta temporada. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Tchau!